Música Ó, ó o sonzinho gostoso, ó É isso, é bom demais, daqui a pouco tem mais música pra vocês Aí vamos continuar um pouquinho desse papo que tá pra lá de sensacional, energia altíssima E tava aproveitando o intervalo agora pra dizer que os meninos já estão sendo, assim, muito prestigiados, muito amados Que vocês, graças a Deus, já tão travando em meio da loura aqui, ó, da TV, enfim Eles estão muito felizes e como podem, assim, ser tão jovens e ter consciência disso tudo que tá acontecendo Porque a gente tava conversando agora nesse intervalo e dizendo o respeito que eles têm por vocês O carinho, o amor e o quanto vocês são, assim, as grandes motivadoras pra que eles continuem nessa carreira, né, meninos? Com certeza, que a gente tava falando Elas, acho que elas sabem até mais da nossa vida que a gente, assim Então a gente sempre tá nas redes sociais Eu adoro quando a gente encontra uma fã, vem conversar com a gente A gente recebe presente, o bichinho de pelúcia, chocolate, um monte de coisa, né, cara? Isso a gente guarda tudo em casa lá também Então, eu sempre tiro foto também com os presentes das fãs Pra elas verem que eu guardo mesmo lá em casa Ai, que graça, né? É, uma troca, assim, é muito bacana porque é alguém que gosta de vocês de graça, né? É, eu acho que isso que é... O carinho de fã é o melhor carinho, né? É aquele... É o carinho verdadeiro mesmo Quando elas não gostam de alguma coisa, elas falam mesmo Então, quando elas falam que elas gostam, é porque elas gostam mesmo Então, carinho é bem gostoso Muito bacana, olha só Que lindo E artista é isso aí, gente Porque você, fã, tem que ser sempre muito respeitada É pra vocês que eles cantam E são vocês que retribuem e fazem com que o sucesso aconteça É claro, tem que nascer com muito talento Que é o caso dos meninos aqui Bom, e vamos responder mais um pouquinho de perguntas A Leia Isadora Ela quer saber como é que começou a parceria com o cantor Luan Santana O Luan, acho que foi um ano atrás Ele escutou uma música nossa numa rádio lá no Paraná Que é uma música que a gente tava trabalhando na época, né? E ele gostou muito assim, ele achou o diferencial, né? Ele gostou muito da nossa voz também E ele apostou no produto, né? Então, ele entrou em contato, ele e o Anderson Encardo Que é o nosso empresário hoje Entrou em contato com a gente E desde o ano passado a gente veio conversando Namorando, né? E a partir de janeiro nós acertamos com a Relive, né? Que é o Anderson Encardo Então, a gente tá muito feliz de estar na Relive Acho que o escritório de peso já, né, Brant? Ah, é, pra gente, com o Anderson também Que é um grande empresário, escritório E a gente tá muito feliz também É, olha só, Luan Santana Que não é bobo nem nada Entende muito bem do negócio Falou, ó Esses meninos aí tem futuro E com certeza Como diz lá o Caipir Deu o tiro certo Certou sem ver, né? Bom, e qual é essa música? Dá pra fazer um pedacinho da música do Luan, não? Opa, aqui no Luan A rádio? É A voz chama Todos os Astros Essa aqui, a do Luan A música que ele ouviu, nossa A música que ele ouviu de você? A música que ele ouviu dos Astros Aqui, ó, o refrão É composição do nosso irmão, ela Ah, do Gabriel Beijão pro Gabriel que eu não conheço Mas, ó, super comentário sempre Sim, mora, então, vai Fazer o refrão dela aqui Chama Todos os Astros Todos os Astros De todo espaço Querem nos ver de braços dados De qualquer jeito O universo inteiro Não vai nos deixar separados Não vai nos deixar separados Lindo Você tem que bater palma toda vez Que os meninos abrem a boca E com certeza, olha só Que gostoso, né, gente? Muito bacana o pessoal reconhecendo isso, né? Seja um fã, seja um artista já tão consagrado, né? Sim, sim E essa música foi, nós trabalhamos no ano passado E até você, tá sendo muito boa também no Paraná Em São Paulo, em Minas Gerais A gente ficou muito feliz E foi a hora que abriu essa porta pra gente também Com o Noé e com o Anderson Ricciardo, né? Exatamente Eles ouviram, acharam Gostaram da música Acharam diferencial também E graças a Deus Hoje estamos juntos aí Bacana demais Olha lá E a Júlia Nascimento Quer saber qual que é a sensação Que vocês sentem Quando vê as fãs aí Cometendo as loucuras Chorando Fazendo de tudo Pra estar com vocês Qual que é a sensação De ser um ídolo E como vocês lidam Com todo esse carinho dos fãs? Ah, essa sensação É muito boa Acho que você se sente amado E ver as fãs chorando Eu direto fico pensando em casa É um carinho assim Que a pessoa Às vezes tem fã que nem conhece a gente Nem vê a gente Não é principalmente E ela só ouve a nossa voz E ela chora Tem aquele carinho imenso Por isso que eu falo Que é um carinho verdadeiro Então a gente tem muito A gente se sente bem amado, né, Breno? E com certeza Em show também Antes de entrar na show Elas sempre ficam na frente do palco já E já ficam ansiosas pra entrar Às vezes até muitas vezes emocionados De ver a emoção delas Então esse carinho A gente sempre Quando a gente desce lá na galera Durante o show Dá um abraço nelas Atende todo mundo no camarim Às vezes acaba o show A gente fica duas horas no camarim Só pra atender a galera também E que esse carinho Tem muitas fãs que Viajam de longe Que nem a gente fez um show em Maringá Tinha fã de Curitiba Então a gente Sempre atende um por um E pra retribuir esse carinho Isso A gente faz questão de atender Todas as fãs No show Quando a gente está no hotel Também tem fã embaixo A gente desce pra atender Faz questão de atender Pelo carinho que elas vão pra gente E a gente Tenta retribuir o máximo possível também Então se aproveita Quando estiver aí na tua cidade Corre descobrir onde esses meninos estão Já que eles deram a deixa Eles vão descer pra conversar Você vai lá e tira a sua casquinha Porque eu sei que é isso Que você tá querendo Que você não me engana não Olha só E a Natália Monteiro Martins Quer saber qual é o maior sonho de vocês? O nosso é Acho que ter o reconhecimento No Brasil inteiro Também o DVD Acho que é um sonho De toda artista Também Construir uma carreira Ser reconhecido No Brasil inteiro Por muitos e muitos anos Enquanto a gente sempre estiver cantando Esse sonho Acho que é o sonho De toda artista Ter uma carreira longa E duradoura Que nem Zezé de Camargo Luciano Bruno Marrone Então E ter o trabalho reconhecido No Brasil inteiro Acho que esse é o maior sonho nosso Mas vocês estão no caminho certo Viu? Pode ter certeza Que é isso Que vocês estão almejando E vão alcançar com certeza Então vou aproveitar aí O que vocês acabaram de responder Pra gente entrar na pergunta aí Da Gabriela Gabriela Dornelis É isso mesmo Primeiro ela quer dizer Que admira muito Ama vocês Enfim né Tá apaixonada já Assim como todo mundo E quer saber Em quem que vocês Procuraram se espelhar Quem é aquele cara Que olha Quando vocês ouviram cantar Vocês disseram Esse caminho que eu quero seguir Ele serve de inspiração pra mim Eu acho que Eu e o Breno Nós éramos Ainda somos fãs Dos artistas De antigamente Todos Zezé de Camargo Luciano Milionários De Rico Mato Grosso e Matias E a gente Nós somos fãs Dos atuais E a gente Nós somos muito fãs Zezé de Camargo Luciano Mas a gente busca Acho pegar pontos positivos De todos Buscar uma qualidade De cada um Mas não copiar Mas aprender Com a qualidade deles E a gente se espelhar Se espelhar Zezé de Camargo Luciano Foi muito inspirador pra gente Mas se espelhar Acho que em todos A gente tenta buscar Um ponto positivo Em cada um E é muito legal Isso que os meninos estão dizendo Porque na verdade É o que sempre acontece aqui Eu não canso de dizer O pessoal fala Que eu sou puxa saco Porque é meu amigo Não, não é não O Zezé eu acho que Ele não tem nem noção Do que Por mais que ele seja Um artista maravilhoso Uma pessoa assim Incrível Do que ele fez Por essa garotada Ele é o grande precursor Dessa história toda Assim como Leonardo Também né Mas Zezé de Camargo Luciano Eles quebraram Todas aquelas Estigmas Eu vivo dizendo isso Assim como antigamente O funk era do morro O pagode era da periferia O sertanejo era do caipira Do caipira Zezé acho que 90% das duplas Engraçado Que toda dupla Que a gente vai comentar Você pergunta Faz essa mesma pergunta Acho que eles falam Zezé de Camargo Luciano E o filme também Foi muito inspirador Acho que o filme Mostra a história Uma batalha pro sucesso Então a gente gosta Ele chegou lá Chegou chegando E hoje é esse sucesso E admirado por todos nós Falando nisso Dá pra fazer uma aí Do Zezé de Camargo Luciano Fazer aqui Essa aqui foi a primeira música Que a gente cheirou Primeira e segunda voz No dia que eu saí de casa Faz o começo o refrão Eu sei que ela nunca Compreendeu Os meus motivos De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce Seu filho via passar E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis-me encontrar E o olhar de minha mãe Na porta eu deixei Chorando a me abençoar Oi, lindos! Bom, eu tô babando aqui, né? Não tem jeito Você queria estar aqui no meu lugar Eu sei disso Mas não tem problema, não Porque o coração dos dois aí Eles já deixaram aqui Dito, redito, rasgado Que morre de amor Por todas vocês E eles não abrem mão disso De jeito nenhum Bom, e a Isabela Cândida Ela quer saber o seguinte Primeiro ela fala Tudo aquilo que ama vocês De paixão Né? Assim, tá apaixonada? Enfim Mas se vocês não fossem cantores Que outra profissão Vocês gostariam de seguir? Pra quem não sabe A gente jogava bola também Ah, é? E a gente jogava A gente ia pro Fluminense ainda Mas aí tem que mudar Toda a nossa vida Que a gente jogava profissional mesmo E a gente ia pro Rio de Janeiro Mas aí chegou um ponto Que a gente escolheu Cantar ou jogar bola, né? Mas aí o quanto foi mais forte A gente gostava mais de cantar mesmo E então pra quem não sabe Acho que se eu não fosse cantor Acho que eu seria Ia estudar também Estudo, né? Ou eu ia fazer uma faculdade Ou ia ser jogador de futebol Eu tenho vontade de ser ator também Assim, sendo fosse cantor Eu gosto muito dessa parte De teatro também E jogar bola com um cara disso Acho que a gente é bem parecida também Além de sermos gêmeos Bom, na verdade Quando vocês revelam Uma coisa tão Que parece pequena Mas assim O que eles querem dizer Pra nós Que sempre senta Olha, todo mundo que senta aqui É sempre muito fera É muito bacana Diego Faris Teve aqui semana passada Também deu uma repercussão absurda O pessoal gostou muito Mas assim Só senta gente com muito talento Gente que realmente O Antenado Show abre as portas Porque vale a pena Porque vale a pena prestigiar Assim como já Mato Grosso e Matias Que vocês disseram Mãe Osa e Mariana Enfim É uma gama muito grande Sempre meninos que Pessoas meninos Ou mais velhos Enfim Que acrescentam algo muito bacana Para a nossa cultura brasileira Porque é muito legal Para nós Principalmente quem trabalha No meio de comunicação Quando alguém se destaca E esse alguém é nosso O que isso quer dizer Da nossa terra Do nosso país É feito aqui Então isso dá muito prazer Para a gente Então a gente recebe sempre De portas abertas Porque é muito prazeroso E principalmente Quando tem essa característica De vocês Porque olha Dois jovens lindos Encantadores Que cantam super bem Como eu não canso de dizer aqui E que sentam aqui Com essa simplicidade Com esse sorriso Você não tem preço não Viu gente Que isso Pra gente aí Como a gente disse É um prazer estar aqui Com você Fernanda Se Deus quiser Vai ser a primeira De muitas e muitas E muitas vezes E sabe que Se esprisando Sempre pode contar com a gente É um prazerão estar aqui Prazer é todo nosso Com certeza Olha só E falando desse assunto Lídia Lídia dos Santos Muito safadinha Você vai tudo bem Tem espaço aqui Você tem direito De fazer isso Ela diz que ama vocês E que quer saber Que tipo de meninas Que conseguem conquistar O coração dos príncipes Acho que A menina tem que ser ela mesma Não forçar Uma coisa que ela não seja Acho que é tudo bem natural Se rolar atração A pessoa tem que ser ela Aí tem que rolar atração Tem que chamar atenção Ela mesma Não ela Querer chamar atenção Fazer alguma coisa Sendo ela Se ela for ela mesma E ter uma coisa Que a gente acha interessante Chama atenção natural Então é Bem tranquilo Mas a gente vai dar uma força Aqui pra você Lídia Pega um pouquinho Porque o que você não perguntou A gente vai perguntar Vamos fazer aqui um Um pingue-pongue A comida preferida de vocês A minha é estrogonofe Estrogonofe Ah eu varei bastante Estrogonofe Tem hora que eu virei Paparmejana Mas estrogonofe também Vai então Tá Pode ser loura Morena Negra Não tem? Não Não tem preferência não Acho que que nem disse Se viu Rolou atração Tá valendo Tá valendo Então você já sabe aí A comida Já sabe que tipo de pessoa Tem algum perfume preferido? Eu gosto do One Million Eu gosto de bastante Eu não costumo ficar com um só Vou trocando Sempre troco É que sempre troco Cada um pega um Gosto de trocar Sempre Bom Gosta de dançar Cantar Tudo aquilo que faz bem pra vida Tudo aquilo Então já tá dada a dica aí Você vai anotando Tudo que com certeza Seu caminho ficará mais aberto Bom Agora eu quero pedir Vou dar uma pausinha aí Nas perguntas Porque realmente vocês estão bombardeando Eu agradeço sempre É claro Quero que Deus ilumine Cada uma de vocês aí O máximo possível Mas eu quero saber o seguinte Fora a música de Londres Tem uma outra música Que tá super bombando Que vem arrebentando aí Todo mundo pedindo muito Que é Patricinha né? Patricinha Patricinha Oxadeira Pra quem não sabe Eu te gravou com os parceiros Estiveram aqui com você também O Munhoz e o Mariano também Beijo pra eles Amo de paixão também Te gravou com eles É assim ó Fazer um pedaço de ela Bora Um gatinha sai de casa Sexta-feira Pra onde ela vai Cinema Sei não E veste uma roupa Muito caliente Pra onde ela vai Teatro Sei não Patricinha Rochadeira Ela vai Ela roda Sentanejo E pancadão Patricinha Rochadeira Ela não desce do sal Mas desce até o chão Desce, 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 só vê Ela tem dinheiro, ela tem carrão Ela mora sozinha na Patricinha, mas quer pegação Ela tem dinheiro, ela tem carrão Ela mora sozinha na Patricinha, mas quer pegação Patricinha Rochadeira Patricinha Rochadeira, ela vai, ela rocha sertanejo e pancadão Patricinha Rochadeira, ela não desce do salto, mas desce até o chão Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Ela tem dinheiro, ela tem carrão Ela mora sozinha na Patricinha, mas quer pegação Ela tem dinheiro, ela tem carrão Ela mora sozinha na Patricinha, mas quer pegação Patricinha Rochadeira Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Desce, 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 sobe Descada pra Fernanda, hein? Fernanda sai de casa sexta-feira pra onde ela vai O programa? Sei não Aê! Bom demais! E essa Patricinha aí, ó, sonhada também, né? Tá bonitinho. Sai nos trinques, mas desce, 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 né? Desce, desce, desce. A gente tem a briga, né? Que a nossa esposa, a gente chama as meninas. A gente fala que são as meninas arrochadeiras. As meninas arrochadeiras, é isso aí, ó. E falando nas fãs, a Sabrina Rebelo quer saber quando é que os meninos vão voltar pra Santa Catarina. Santa Catarina, a gente... Vamos, vamos. A gente tá, acho que daqui um mês e meio, dois meses, tem uma agenda pra lá também. A galera que quiser saber, é só ficar ligado no site brenomecaiocesar.com.br Lá tem a agenda completa. E vai vir muitas novidades também. Em breve, estou lá pra lá. A gente teve agora, mês passado, lá. Em Santa Catarina. Acho que em breve está pra lá de novo, né? Até queira ser toda a galera de Santa Catarina pelo carinho, né? Nós fizemos três shows lá em Lages, Florianópolis e Blumenau. E a galera recebeu muito bem. A galera compareceu em todos os shows. O Calondres também, Patricinha, todo mundo sabendo cantar na ponta da língua. A gente tá muito feliz também. Isso é muito legal, porque às vezes, muitas pessoas acham que os sulistas são mais frios, nada que nada. É um povo bom demais, uma mulherada muito linda e que prestigia sempre, né? Sim, sim. O povo de Santa Catarina, graças a Deus, a gente teve a aceitação muito boa lá. E a gente gosta muito de lá. Acho que é tudo muito bonito. A cidade lembra até a Europa, né? Alguma cidade. E a galera aceitou a gente muito bem lá. A galera é muito animada também. Então, sempre que a gente vai pra lá, a gente fica muito feliz. A gente gosta muito de lá. E falando nisso da Europa, falando de sul, de frio, de tudo isso, quem teve a ideia de gravar o clipe lá em Londres? Então, a gente... Quando a Londres surgiu, pra quem não sabe, também a Londres entrou no 45 de segundo tempo no CD, né? O CD já tava com o repertório definido, já. E aí, quando a gente subiu a Londres, na hora a gente apaixonou. Tinha outra romântica no lugar dela e a gente substituiu. E quando a gente... A gente tava com a ideia de gravar um clipe já. E aí, quando... Putz, gravar um clipe em Londres, não dá pra gravar em outro lugar, né? Por mais que tenha lugares, às vezes, com cenário de Londres, tudo, mas... Acho que não ia ser a mesma... Não ia rolar a mesma química, a mesma sensação, assim, né? E a mesma sensação da galera que tá vendo também, ver que foi gravado em Londres. E foi quando sentou nosso empresário, a gente, meu pai, toda a família, e teve a ideia de gravar em Londres. E graças a Deus deu certo, e a gente conheceu Londres. Nossa primeira viagem pra fora do país. Foi pra nós. E pra gravar o clipe também. Que delícia. E foi com chave de ouro aí, né? Que trouxe todo esse sucesso junto, né? Graças a Deus. Bom, infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente só tem uma horinha de programa, né? Então não vai dar pra responder mais as perguntas, mas olha, mandem depois, todas vocês aí, pro Facebook dos meninos. Vamos repetir o Facebook. Breno e Caio César. Todas as redes sociais é Breno e Caio César. Assim como o site. O site também, Breno e Caio César ponto com ponto BR, o Twitter, os telefones de contato também, tudo no site, a galera encontra lá. Breno e Caio César ponto com ponto BR. É isso aí, ó. Bom demais. Eu tenho que aproveitar e pedir mais uma música aqui, antes que a gente termine, pra enfeitar. Eu sei que tem um modão também, que vocês cantam aqui no CD. E no CD a gente fez duas regravações. Foi o modão e a gente fez uma regravação do Frejá também, a música Segredos, que a gente ficou muito feliz e que foi liberada por ele mesmo. Então, a gente ficou muito feliz. Eu acho que vale a pena cantar Frejá, né? Vale a pena. Bora lá cantar? Frejá, Segredos. Essa música a galera tá aceitando muito bem também. Todo show que a gente tá fazendo, a galera tá pedindo. Então, bora sim. Essa é Segredos, né? Segredos. Segredos pra vocês, então. Fornecer pra todas as fãs também, que estão assistindo, os fãs também. E pra Fernanda também. Opa! Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que ela encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Eu vou até o fim Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Eu vou até o fim Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Hum... Gente do céu! Lindo demais! Olha, fiquei emocionadíssima Que categoria que vocês fizeram essa regravação Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado! Que nem o Bruno disse, ela tá tendo aceitação muito boa E a gente ficou feliz porque a liberação foi própria do Frejá Que é fera, que é incrível, né? Então a gente ficou muito feliz De ter a oportunidade de gravar e ter dado certo a gravação E a repercussão também que a galera tá tendo Então a gente tá muito feliz Com tudo isso Com certeza que ele que tá agradecendo agora De ter dado essa liberação, viu? Porque ficou bom, meninos Nosso programa tá chegando ao fim Eu quero mais uma vez agradecer de todo o coração Desejar aí muito sucesso nessa estrada de vocês Porque eu sei que o sucesso é consequência do trabalho lindo e maravilhoso que vocês têm feito Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso Dizer que realmente vocês são, assim, meninos especiais Que tem uma voz linda, uma energia incrível Olha, que Deus abençoe cada passo de vocês Hoje e por toda a vida, viu? De cada um Amém! A gente tá muito feliz de estar aqui com você, Fernanda E pode contar com a gente sempre que precisar também A gente fica muito grato, muito feliz de vir aqui E vamos voltar sempre, nem que seja só pra dar um oizinho Dar um abraço pra Fernanda aqui, pra galera que se casa também A gente tá muito feliz mesmo O que o Breno disse, a gente tá muito feliz Espero que essa seja a primeira de muitas e muitas vezes Que possamos passar por aqui Eu sempre vou te ver, Fernanda, também Já se conheceu um tempinho atrás É isso aí Mas que nem que a gente passe aqui pra dar um oizinho A gente vai passar Então eu também vou mandar um beijo pelas fãs que estão assistindo Os fãs Um beijo no coração de cada um Agradecer pelo Zecatos também Zecatos também, agradecer pelo Zecatos E um beijão pra você, Fernanda, obrigado Pela oportunidade de estar aqui no seu programa Eu é que agradeço E a partir de hoje o Antenado Show é a casa de vocês Voltem quando puder Que pra gente é um prazer muito grande Muito obrigado Brigadão mais uma vez Valeu toda a galera de casa Valeu, manda um beijo mais uma vez Fica legal também que mês que vem vai ter novidade também Oba, e a gente conta tudo aqui pra você sempre Breve a gente volta aqui pra mostrar a novidade, né? Com certeza, combinadíssimo Beijo Bom, é isso aí o Antenado Show Que é um show de informação e coisa boa pra você Hoje realmente foi mais do que especial Porque ao invés de um só vieram logo dois Dois pra agradar a sua semana E te trazer muita paz de espírito Bom, termino o programa aqui Antes de pedir mais uma palhinha Desejando que sua semana mais uma vez seja iluminadíssima Recheada de coisas boas Abençoadíssima por Deus Muito obrigada pela sua audiência Pelo seu carinho Você sabe o porquê, né? Porque meu coração é seu E eu não abro mão disso nunca Já tô mal acostumada Se você largar de mim Amanhã quem te cobra sou eu E pra finalizar o que a gente faz? Fazer de novo a Londres, quer? Bora cantar Londres? Bora Acordei e o sol ainda não apareceu Tudo aqui é cinza e frio Não dá pra entender Um ano parece Dez anos longe de você A saudade era demais Por favor, devolva a paz Que eu sentia com você aqui Tudo é maravilhoso Mas sem você não é perfeito Londres ficaria com você